Hoje chegou o dia da gente completar a nossa segunda ilha no My Muppets Show. Vou comprar dois monstros novos exclusivos. Fica comigo até o final e vambora pro vídeo. Fala time, vocês estão bem aí ó, rapaziada, tudo tocando? Amigo, você tá bem? Esse laranjinha aqui, ele é da hora demais. Pra quem não assistiu o último episódio, o som que ele faz é um absurdo de bom. Vamos começar hoje brincando, vamos fazer Muppets novos. Começando pelo azulzão, que eu ainda não fiz aqui nessa ilha. O azulzão narigudão, eu tava chamando ele de narigudão, nem lembro o nome que eu tava chamando ele. Mas cá está ele, procriação, pompom com salada de frutas. Meu Deus do céu, cara, essa salada de fruta, eu tô traumatizado até o exato momento. Ué, mas eu não tenho pompom nessa ilha ainda, chat? Caraca, eu não fiz a pompom. Tá, eu vou comprar a pompom, que eu acho que é mais fácil. Vem te escutar do som dela, vamos. Pô, o som dela é legal, o som dela é parecidíssimo com a outra ilha. Mas esse som dá uma valorizada na música, não dá, não? Caraca, velho, muito bom o som dela, papo reto, cara. Pô, parece que alguém falou assim... Rapaziada, vamos fazer o monstro mais esquisito do planeta, né? O Muppet mais esquisito do planeta. Saiu essa beleza aqui, olha pra boca desse bicho, velho. É um aspirador de pó, que que é isso, velho? Ai, cara, muito bom, na moral. Mas o meu favorito até o exato momento vai pra quem? Animal! Esse daqui que grita no meio da música. Pô, esse daqui representa a minha vida. Perfeito, maravilhoso. Aliás, o povo tava pedindo o meu código no My Muppet Show. Não sei se vocês conseguem me adicionar, mas é I24NG. Se alguém conseguir me adicionar aí, boa sorte. Eu não sei se funciona ou não isso daqui. Vamos pro próximo Muppet, rapaziada. Que agora a gente vai conseguir fazer o azulzão do saxofone. É pompom com salada de fruta. Eu já alimentei minha pompom? Não alimentei. Alimenta, alimenta, pompom! Ela está devidamente alimentada. E agora, como quem não quer nada, vou tacar pompom com salada de fruta. Cadê a salada de fruta? Aqui, ó. Vegana, né? Vegs. Ativa. 16 horas? Caraca, cara. Na moral, se eu não tivesse o código da minha tia, que não vai seguir monstres, eu tava ferrado. Obrigado, tia, por patrocinar o vídeo. Você é incrível. E olha ele aí, rapaz. Caraca, imagina se eu não tivesse. Aí eu não tava ferrado. Bota dentro e vamos escutar o som dele. Caraca, ele tem um som diferente. Caraca, ó. Na moral, galera, com todo respeito, eu falei que o animal é meu favorito, né? Mas eu fico em dúvida, na verdade, entre o animal e o narigudão aqui. Pô, esse cara é muito brabo do piano. O cara faz tudo, né? Vambora, galera. Conseguimos ele. Agora vamos conseguir a esposa dele. A Janice. Janice. Vou botar dentro. É o pedreiro, né? O mano da obra aqui, ó. Com a mina do... Eu tive a bambolinha. Eu vou falar que é a bambolinha porque, sei lá, se assemelha? Não. Mas é a bambolinha, na minha opinião. O Jorge da obra, a bambolinha e vambora. 16 horas, vambora. Cara, zero procriações erradas até o exato momento, rapaziada. Eu acho que nem tem chance de dar errado a procriação, mas enfim. Acontece. Tá, eu não vou escutar o som dela por aqui. Que é igual, né, da outra ilha. Porém, acaba mudando o som. O som não é exatamente igual todas as ilhas. Igual cabeçadura. O cabeçadura, ele bate na cabeça em todas as ilhas? Sim. Mas o ritmo, ele é diferente. E eu gosto do ritmo. Toca muito. Só isso mesmo. Não tenho nenhuma informação relevante a mais. O Janice amassou, hein, na tocada aí. Achei que toca muito, pô. Podia tocar um pouco mais, sabe? Tipo, pô, foi 5 segundos que ela tocou. Foi um tempo bem baixo. O meu jogo não tá funcionando muito bem, ó. Tô clicando pra alimentar e não vai. Tá, tá ganhando um pouco. É que eu tô renderizando o vídeo. E agora é o famoso fantasmin alimentando pra mim, ó. Tô com as duas mãos pra cima. E o jogo tá alimentando. Mas olha ela tocando. Sai da frente comigo. Tô mostrando o som. Ah, cara, namoro. Essa comida estragou tudo. Minha gameplay família. Tá, beleza, rapaziada. Vamos agora para o mano... Esse é o melhor monstro, rapaziada. Não tem jeito, velho. Na moral. Mano, olha a dancinha dele, velho. Caraca, na moral. Eu tenho dúvidas ainda de qual que é meu monstro favorito nesse jogo, velho. Caraca, a dancinha é toda sensual. Joga muito, eu marra, marra. Vambora. Pra procriar ele, é o velhote com o cornocelo, né? Eu chamo ele de cornocelo porque ele é azul e ele toca um negócio lá. 16 horas, 32 diamantes pro famoso belenéu. Todo dia esperar 16 horas é sacas, hein, ô jogo. Conseguimos ele... Bom, eu tô muito curioso pra escutar o som dele porque a dancinha já me conquistou. Agora eu quero ver o som se ele vai me conquistar. Esperava mais? Esperava. Ele faz toda essa dancinha sensual. Esperava mais. Mas pra quem criou a animação desse monstro aqui, tá de parabéns. Porque se amassou no pagode. Caraca, muito legal. Por que que tá saindo meio que um brilho rosa da moça aqui? Ô moça, você tá que level aí? Na verdade, eu acho que se eu alimentar todos os meus rons pro level 15, meio que sai um brilho deles. Eles não produzem muito ouro a mais, mas eu vou fazer isso só pra testar. O problema tá meio complicado de alimentar, rapaziada. Meu alimentar não funciona. Eu tô clicando, não acontece nada. Ai, o jogo tá lagado, galera. Acontece, né? Lembrando que esse jogo aqui, rapaziada, não tô jogando a versão oficial. A versão oficial não existe mais. Eles cancelaram, isso daqui é meio que um servidor piratão. E o cara que fez isso, pô, o cara é brabo, não tem jeito. Ele disponibilizou o servidor pirata e de graça pra gente. É, na verdade, eu botei o Mahana Mana aqui no level 16, mas não adiantou nada. Ele não tá brilhando, não tá saindo nada dele. É isso aí mesmo, meu parceiro. Vamos, vem pro mercado. Que aqui acabou, Pedro. Aqui acabou coisa nenhuma. Meu Deus, olha os monstros que tem aqui, cara. Caraca. Ô, esse bicho é de algum lugar, é de algum desenho. Não tenho certeza. É o Beaker. Caraca, God. Tem um mano metaleiro aqui com quatro braços também. Meu... Nossa, tem muita coisa ainda pra gente ver. Cara, eu vou comprar... Eu vou comprar esse daqui, ó. Eu tô real curioso pra saber. Vamos, bora, fazer essa procriação. Cara, esse bicho vai dar um tempo muito grande. Porque ele é muito... Ele parece muito da hora. Que isso? Dezesseis horas e um minuto. Caraca, que específico, cara. Você tá bem? Vamos acelerar. Conseguimos ele. Chiu pra gente ouvir o som, hein, rapaziada. Ele fala... Hello, my friends. Tá de sacanagem que ele fala isso. Mano, é sério. Mano, toda vez que eu clico nele, olha o que acontece. Hello, my friends. Cara, já é meu favorito aqui. Já acabou. Agora vamos para ele cantar. Uno, dois, três, quatro. Ô, habla espanhol, mano. O que passa? É isso que ele canta? Um, dois, três, quatro. É isso aí, mas nada, rapaziada. Caraca, ele mandou um espanhol do nada. Mano, o que passa? Ai, cara, muito bom esse monstro. Adorei. Eu tô tentando entender até agora. O que que é esse bicho, velho? É uma lagarta. Editor, você sabe o que que é isso, pai? Próximo monstro é el sapito. 600 diamantes é um pouco caro. E problema que eu, pra procurar o sapito, eu preciso do mano laranja aqui. É, eu vou comprar então. Tô nem aí. O sapo que eu gostei na última ilha. Vamos ver nessa. Ah, cara, até aqui eu não tenho cama. Eu não acreditava todo dia o problema de não ter cama. Mas tudo bem, não tem problema, porque eu tenho dinheiro e eu tenho diamante. É só eu vir aqui, ó. Valeu, rapaziada. A vida mudou, né? As vidas... Ué, mas eu tô clicando em acelerar, não acelera. E aí, jogo, vamos funcionar ou você vai ficar de bom? Don't Sop, é você? Cara, confesso que eu não esperava por esse som. Eu não tava esperando por isso, cara. Sério, é inacreditável, porque de todas as músicas que eu já botei nessa ilha, não teve um que eu não gostei. Eu acho que o menos gostei foi do velhote, que ele não tem muita característica. Não tamo feliz com o velho, vou comprar mais um velho pra minha banda. O Floyd, mil diamantes. Vamos botar mais um velho amigo do velho aqui. A probabilidade da gente gostar não é muito alta, mas enfim, acontece. Queria entender por que tá saindo uns raio. Bugou o jogo, será? Nossa, que isso? Uou, foca o velho. Só que eu não consigo, mano. O Manito é muito bravo, mano. Que isso, cara. Um, dois, três, quatro. Cara, eu achei que combinou muito, porque ele fez meio que uma junção com essa mina. E eu achei que ficou legal o som dos dois juntos. Eu achei que ficou muito, muito bacana. Gostei demais. Vamos pro papagaio. É o Gonzo, rapaziada. Papagaio é o Manito com... Nossa, pelo amor de Deus. Você junta o Manito com o Maná Maná e vai sair esse parceiro. Qual que é a probabilidade de ele nos decepcionar ou dele ser incrível? E vai ser maluco esse bicho aqui. Curto, curto o som também. Podia ser um pouquinho maior, mas ele é legal. Eu prefiro ele na outra ilha, na verdade, que a gente tem, né? Na ilha principal lá. Eu achei que ele faz um som bem mais legal. Mas não é ruim, não. Não é ruim, não. E agora chegou o grande momento da gente completar essa ilha. Vamos fazer o último monstro e o mais aguardado que me resta. Eu não sei se esse mano laranja aqui, ele vai ser melhor que o Manito. Porque o Manito faz um som absurdo. Tá, pra progrer esse monstro, a gente precisa dos vegetal e do azulzão. Ativar e vambora. Seis horinhas. Caraca. Será que deu a procriação certa? Pô, seis horinhas é muito pouco pra vir. Aquele mano da faxina. Não é da faxina. Sei lá, mas eu não sei como chamar ele. Ih, rapaziada. Deu errado a procriação. Veio o Mano Azul. Ué, será que eu fiz certo? Calma, vou tentar de novo. Ah, eu fiz a procriação errada, rapaziada. Eu tinha que juntar o abacate com esse azul. Eu fiz o azul errado. Por isso que deu errado a procriação, Pedro Ganos. Esse é um gênio. 16 horas. Veio, rapaziada. Conseguimos o Homem, meu parceiro. Ué. O Homem é tão pesado que meu jogo crashou. Ai, rapaziada. Não me fala que o Homem vai crashar meu jogo. Aliás, é ele que tá aqui na home principal do jogo. Olha ele tomando choque aqui. Tá em choque? Aí, foi. Olha ele aí. Caraca, ele tem 5 metros de outro. Olha ele do lado do manito, velho. Ele é muito alto. Que isso? Mano, ele que é o dono daquela música. Não é? Não tem alguma música sede? O editor não vai saber. O editor, ele é brabo. E assim, a gente finaliza essa ilha, rapaziada. Com essa música maravilhosa. Canta aí, rapaziada. Melhores dessa ilha. Esse cara laranja aqui, muito brabo. O animal, brabo demais também. O manito, pô. O manito, muito bom. Esse daqui também é muito legal, cara. Esse monstrinho aqui. Eu gostei dele, velho. Mais uma ilha completa. Se vocês quiserem parte 6, comenta. Eu quero 5 mil likes nesse vídeo. Beijo no bichete. Abraço, até amanhã. Tchau, tchau.